Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, olha só que maravilha que chegou aqui pra gente, Aston Martin Valkyrie, tá mano, que carro insano, velho, esse carro aqui é 2023, ou seja, é um carro aí que chegou aqui no Forza Horizon 5 com a modelagem nova. E hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma análise desse carro aqui, pra gente ver se ele é bom de corrida, tá, a gente vai comparar ele com outros modelos que a gente tem aqui no jogo. É um carro da classe S2, né, não tem nem como colocar um carro desse aqui na classe S1, principalmente porque eu acho que ele não tem muitas opções de motores, tá, esse carro aqui, se não me engano, ele já vem equipado com motor V12, um carro que tem uma aerodinâmica muito louca, eu acredito que não tem necessidade de colocar o aerófone do Forza nesse carro, então vamos dar uma olhada no detalhe nesse modelo aqui. Mano, como é um carrinho totalmente novo aqui no Forza, então permite que a gente possa abrir aqui, ó, o porta-malas dele, que não cabe nenhum ovo, né, a gente tem as portas dele aqui que abre, é estranho, velho, como é que um cara consegue entrar nesse carro aqui, cabe no máximo dois aqui apertado, né, é um carrinho bem apertado, deixa eu ver se dá pra abrir o porta-malas aqui, ó, como é que abre esse aqui, velho? Ah, tá, aqui a chave do porta-malas, mano, o que que é isso aqui, é um filtro de ar, que diabo é esse, mano, a modelagem desse carro aqui tá perfeita nesse jogo, tá, com certeza pra fazer pintura nesse carro aqui deve ser muito fácil, carro muito bonito, hein? Ontem eu já adiantei a tonagem desse carro, já fiz pra você tá com 270 downloads, tá, nove curtidas, mas pra quem quiser fazer eu vou mostrar aqui pra você as peças que eu utilizei, aqui na parte de conversão, esse carro aqui ele tanca a WD, tá, fica muito melhor, muito mais estável e vira muito mais. Eu coloquei o pneu slick de corrida pra gente ganhar muita aderência, nesse carro aqui é muito bom, largura de pneu dianteiro no máximo, largura de pneu traseiro no máximo, cara, infelizmente eu tive que tirar a roda original desse carro, tá, pra ele se encaixar na classe S2, que é uma classe que ele fica muito equilibrado, tá? Diferencial de corrida e redução de peso, é um carro que pra encaixar na classe S2 qualquer um aí consegue, tem poucas peças pra colocar. A configuração de tonagem eu fiz dessa forma aqui que você tá vendo, escala de marcha aí, tá marcando 380 ali, eu não cheguei a testar numa pista com muita velocidade máxima, tá? Mas eu acredito que ele tem um desempenho bom pra corrida de velocidade, 380 tá ótimo. Essa configuração aqui é diferente do motor esporte, deixa ele full aerodinâmica pra ele ter muita, muita aderência mesmo, que é um carro muito pra velocidade. Freio nessa configuração, diferencial nessa configuração aqui. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um tempo no circuito do estádio com essa Lamborghini Essenza classe S2, tá, carro de DLC, então a gente vai comparar o nosso Aston Martin com esse carro aqui que tem uma manobra absurda, tá? O nível de aderência desse carro aqui é bem altinho, é um carro muito bom de manobra, vamos ver se o nosso Aston Martin consegue acompanhar ele. Eu já tô aqui mesmo no circuito do estádio aqui, mas eu já posso entrar aqui, ó, no Rivais e já puxar a minha Lamborghini, porque eu já tenho um tempo dela registrado aqui. Mano, eu gosto muito dessa pista aqui porque ela tem retas de alta velocidade, tem curvas de baixa e de alta velocidade também, então é uma pista boa pra gente saber se o carro é bom ou não de aderência. Eu tô vendo que esse carro aqui, pelo nível de aderência dele, não é um carro muito pra corrida de circuito, mas eu tô muito feliz com o desempenho dele aqui nessa pista, porque de cara já dá pra ver que ele tem mais aceleração do que a Lamborghini. Agora, nessa parte aqui, onde tem bastante curva, essa parte de curvas aqui, ó, sequência de curvas, é aqui que decide se o carro é bom ou não. Nessa parte de curva, a Lamborghini encostou mais, olha só, nas curvas a Lamborghini vai em cima, porque ela tem muito mais aderência. Mas em termos de aceleração, observa que esse Aston Martin, ele vai buscando ela devagar, tá vendo? Ele busca ela na reta. Conseguiu passar por 70 milésimos, agora eu quero um carro novo, classe S2, que bata o tempo desse Aston Martin, um carro novo. Manos, no último episódio da nossa análise de carros que chega aqui no jogo, a gente fez a análise desse T-50 em uma corrida de alta velocidade, lá na corrida de velocidade de Riviera. Então a gente vai colocar o nosso Aston Martin contra esse carro aqui, que acelera demais, cara. E lembrando que eu vou deixar uma lista de dicas fixada nos comentários e tem um link da Twitch, se você quiser participar das nossas corridas aí e trocar uma ideia ao vivo, tá? Mano, eu dei uma pesquisada e realmente esse Aston Martin Valkyrie 2023, ele vem equipado com motor 6.5 V12, é por isso que ele faz esse barulhão aí que é muito alto e muito agudo. Me lembra muito o Aston Martin DBR9, que é do Forza Motorsport 7, infelizmente ainda não está no Forza Motorsport atual, mas espero muito que ele chegue lá, porque tem um som bem parecido, é bem agudo, bem estralado mesmo. Eu tive até que abaixar um volume aqui do microfone, do headset, né, porque tava bem alto o som desse carro. Ele também é uma edição bem limitada, esse carro tem apenas 175 unidades e pelo que eu vi o preço dele é de 3,2 milhões de dólares. É um carro pra ser bem exclusivo, tá? Muito caro esse carro. Não me surpreendo se esse carro aparecer aqui no Brasil, tá? Esse carro também tem um detalhe interessante, ele tem 1.088 kg de downforce, tá? Por exemplo, quando ele chega em alta velocidade na casa de 215 km por hora, a pressão aerodinâmica empurra 1.088 kg pro chão, tá? É um carro que é pra ser muito grudado. Dá pra perceber que esse carro, ele tem mais aderência do que o T-50, principalmente quando a gente vai se aproximando nas curvas, né? Dá pra ver que o tempo de frenagem desse carro é muito melhor e a resposta na saída de curva é um pouquinho melhor, porque esse carro aqui, naturalmente, ele tem mais aderência. Os dois carros, esses dois casos aqui, são dois carros que, infelizmente, eu esperava um pouquinho mais de aderência, tá? Por parte aí dos desenvolvedores. Mas são dois carros que é mais interessante pra corrida de alta velocidade, tá? Tem um pessoal falando que perdeu pra aquele Hot Wheels, o Black to the Blade, né? Que aqui o Forza chama de carrinho nervoso. Esse carro perdeu pra ele uma corrida que tem uma reta longa. Ele sumiu na frente, esse Aston Martin. Mas quando chegou nas curvas, quando é muita sequência de curvas, esse carro aqui, infelizmente, não aguentou por causa do nível de aderência, tá? Ou seja, eu acho que os desenvolvedores deveriam dar um pouquinho mais de aderência pra esse carro, porque, pelos dados dele da vida real, é um carro muito grudado. Mano, o nosso Aston Martin, tô muito feliz, que é um excelente carro pra gente fazer gameplay, evento sazonal. Eu só queria que os desenvolvedores colocassem mais aderência nesses carros que estão chegando pra gente, mas, pelo menos, ele bateu o tempo aí de dois carros que são muito bons que chegaram pra gente. Mas eu esperava um pouquinho mais de aderência, tá? Lista de dicas fixada nos comentários pra você. Se você quer correr com a gente, link da Twitch também tá fixado nos comentários. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.